Pessoal, hoje eu quero falar pra você de um dos departamentos aqui do Bretas, cuja prateleira se estende até lá no final e vai até lá na outra ponta, mas é um dos departamentos que eu mais gosto, porque eu acho que o brasileiro, nós brasileiros, nós mineiros gostamos de um café, de um bom café, mas nós mineiros a gente tem um diferencial do resto do Brasil, ou somos iguais, eu não sei te falar, nós temos preferência por um bom café. Um bom café aqui em Minas, ele tem o seu lugar. O mineiro, ele acorda cedo, ele tem que tomar um café. Eu já estou no meu segundo, terceiro café, com esse frio a gente tosse. E nada melhor do que um bom café pra limpar o peito da gente, dar pra gente uma condição boa de você enfrentar o dia, de você enfrentar a hora que você vai trabalhar. E nesse setor aqui do Bretas, que é um setor que eu gosto muito, são tantas as qualidades de café que fica difícil pra escolher. Eu tenho a minha preferência por alguns cafés, eu separei pra você pra te mostrar, porque são tradicionais. Eu já acompanho, e a vida inteira eu acompanhei essa empresa, o Café Três Corações, que é um café, acho que aqui em Minas, um dos mais tradicionais. E fui descobrindo, nessas minhas vindas ao Bretas, outras marcas de café, outras qualidades, como esse aqui, que é o Café do Doutor, que às vezes você não conhece, eu quero te apresentar, que é um café fantástico. Esse aqui, o Café do Doutor, tradicional, torrado, moído. Você precisa só de uma água quente e de um pouquinho de açúcar. Agora, por favor, gente, não cometam o crime de adoçar café com adoçante. Olha, eu prefiro o café puro, sem doce nenhum, do que o café com adoçante. Se tem um negócio que não combina com o café, é o adoçante. Com todo respeito a quem gosta do adoçante. Quando você toma um café, como o Café Letícia, que tá aqui pra mim, esse Café Letícia, a senhora não conhece, o senhor conhece. Olha só, esse café também tem aqui no Bretas, tem aqui na nossa região. Esse café é um café muito bom, muito gostoso. Você sente realmente o gosto do café. Café, pra mim, gente, tem que ser coado no coador de pano e adoçado com açúcar. Ou então, com um pouquinho de melaço, quando você tá lá pro sítio lá fora. Mas o Café Letícia, melhor dizer, já ia falar metícia, né? Letícia é um dos cafés que a gente tem aqui no Bretas, dessa montoeira que você tem aqui, que eu destaco pra você. Um outro que tá vendendo muito, eu não conhecia. Eu não conhecia. Fiquei conhecendo, tem umas três semanas. Falaram que era pra comprar. Eu falei com o gerente aqui, ele acabou comprando, que é o Café Jerônimo. Jerônimo é um herói do sertão, todo mundo lembra da novela. E esse Café Jerônimo chegou pra gente aqui no Bretas, tem mais ou menos uns 20, 25 dias. Gente, mas é um café muito bom. Dos cafés que a gente tem aqui, eu vou destacar pra você, primeiro pelo preço. O preço do Café Jerônimo é um preço que atende, é um preço bom. E esse café é mais encorpado um pouco. Aqui ele tá pra mim como tradicional, mas ele tá entre o tradicional e o extra forte e o forte. E por isso que eu gostei desse Café Jerônimo. Ele é o café que é servido pra gente aqui. É um café gostoso, que atende você. E com detalhe, o preço do café é bom. O preço do pacote é bom. Você pode comprar sem medo nenhum. O Café Forte é outra marca que não tinha. Outra marca que chegou pra gente aqui. Café Forte chegou agora. Também tem uns 20, talvez uns 30 dias. Ele é da Três Corações, que é uma marca conceituada. E esse café é pra quem gosta do café mais forte. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu prefiro café doce e ralo. Mas tem gente que gosta do café mais grosso. Eu tomo café grosso de vez em quando, quando tô precisando dar uma injetada de cafeína no corpo. Mas eu gosto do café mais ralinho, mais água de batata. E esse Café Forte, esse é um café que eu destaco pra você de casa. Pra você que gosta do café mais forte. Todos os selos de qualidade, você pode ver aí. E é um café que tem aqui no Bretas, que tá à sua disposição. E queria fechar aqui com uma marca, que é marca de papel. Entrou no mercado do café agora. Entrou com bastante força. Com um produto bom, um produto com qualidade. Esse café do tradicional Melita. Melita, senhora, conhece do papelzinho, né? Do coador de papel. E a Melita resolveu investir também no café. Com um detalhe, eu acho que esse pó aqui é do sul de Minas. Eu não sou entendedor de café. Eu sou bebedor de café. Mas o gosto desse café Melita me agradou. Porque ele se assemelha muito àquele café que a gente tem no sul de Minas. E não poderia deixar de apresentar pra você toda essa linha de café que a gente tem aqui no Bretas. Inclusive o café Bretas, que está aqui em exposição, à sua disposição, por um preço acessível. E é um café, realmente, que eu recomendo e que eu gosto. De todos que eu apresentei pra você, eu vou destacar o café Bretas, que está ali. Vou destacar pra você o café Melita e o café Jerônimo. Eu quero que a senhora experimente esse café. Depois a senhora vai me falar se ele é bom ou se ele é muito bom. Então, nessa minha intervenção de hoje, eu quero apresentar pra você toda essa prateleira de café que a gente tem aqui no Bretas. Você tem todas as marcas. E pra fechar, vou pegar aqui um produto que eu não sabia que tinha aqui. Tá? Olha que bonito. Gente, olha a preocupação que os caras tiveram com as caixas, né? Olha aqui. Olha que lindo. Nem parece, gente, que é café. Nem parece que é esse café, né? Pra você colocar na máquina, claro, né? Mas é muito bonito, gente. Um café arábica especial, 100% arábica especial. E esse 3 aqui, ó, da 3 Corações, né? Que é um café também muito bom, né? Que vale a pena você de casa experimentar. Então, meus amigos, eu quero te convidar a tomar um bom cafezinho conosco. Eu vou ali tomar o meu. Como eu disse pra você, eu gosto dele ralinho. E docinho. A dica de hoje é, prefira o café sem doce. Mas não me coloque adoçante, porque adoçante não combina com café. Coloque uma colherzinha de açúcar, coloque meia colherzinha de açúcar. Coloque o tanto de açúcar que você quiser. Mas o adoçante não combina. Fica aqui pra vocês, então, essa prateleira enorme. Todos os tipos de café. Desde o mais fraquinho ao mais forte. E como você sabe, nós mineiros sabemos muito bem receber as pessoas. A gente gosta de receber você na casa da gente com um bom café e, claro, com pão de queijo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.